Olá pessoal, Diário de uma Guilheira exausta, eu estou muito cansada gente, muito cansada. Era para eu estar indo para minha aula de Aikido hoje, né? Infelizmente não deu para eu ir e agora está caindo uma chuvarada, né? Eu voltei, estou voltando do meu curso de especialização, né? O curso que eu estou fazendo, na minha profissão. Vou ter que pegar até uma sombrinha porque está chovendo. Eu estava falando para vocês que hoje não fui para a aula do Aikido. De terça-feira eu não vou conseguir mais ir para a aula porque eu comecei a fazer um curso para a minha profissão, só para jornalistas. E é interessante, né? Porque eu levei o Aikido comigo, né? Para onde eu vou eu levo o Aikido. E o Aikido ele me ajuda bastante, né? Na minha profissão. Então, gente, eu vou falar um pouco de uma coisa que eu acho que tem tudo a ver, né? A relação repórter-entrevistado tem muito a ver com a relação na gay e o quê? Eu vou explicar por que que tem a ver. Por isso que eu faço uma associação muito grande do Aikido com a minha profissão. Em vários aspectos. E nesse aspecto eu vejo vários pontos que têm a ver, né? Quando eu sou na gay e estou treinando, eu vejo muita associação com o meu papel também de repórter, quando eu estou fazendo uma reportagem, né? Porque é o seguinte, o repórter o tempo todo tem que se colocar no lugar do entrevistado. Esse é um dos pontos, né? O na gay, ele tem que se colocar o tempo todo no papel do quê, né? Outro ponto interessante que eu associo muito, né? A função do repórter com o na gay. é você saber ouvir, né? Você saber ouvir. O bom repórter, o bom jornalista é aquele que sabe ouvir o entrevistado, né? O bom jornalista é o que ouve mais do que fala. Poucos jornalistas sabem disso, né? Poucos jornalistas sabem disso. Eu tive uma amostra disso hoje no curso, né? Esse curso que eu estou fazendo só tem jornalistas. E em um determinado momento, um colega do grupo, um jornalista, até muito interessante, uma pessoa bem crítica, inclusive, ele fez um apontamento, né? O professor estava dando, fazendo uma apresentação, e ele fez um apontamento crítico. Eu achei interessante, mas eu achei que ele já fez o apontamento de uma maneira agressiva. Já começou assim, né? E assim, quando você faz um apontamento de uma maneira agressiva, você já recebe uma resposta agressiva do outro, né? Porque a maneira com que você intercede, né? A maneira com que você se coloca para o outro, é a maneira com que o outro vai te responder. Se você se coloca de uma maneira agressiva para o outro, o outro vai te responder de uma maneira agressiva. Mesmo que você não esteja sendo agressivo com ele, né? A forma, se você se coloca de uma maneira agressiva com ele, ele vai te responder de uma maneira agressiva. A mesma coisa, na gay, o quê? Quando você faz, aplica uma técnica de uma forma agressiva, truculenta e violenta, o quê vai te responder de uma maneira violenta, né? Por isso que eu acho que é muito parecido, né? A relação repórter entrevistado com o na gay, o quê? Se você, você pode fazer a mesma colocação, né? E você, a mesma colocação, se você fizer de uma maneira agressiva, você terá uma resposta agressiva. Se você fizer a mesma colocação de uma maneira amistosa, você terá, talvez, a mesma resposta, mas de uma maneira amistosa. Entende? Então, a pessoa, o jornalista, ele não soube ouvir o palestrante, né? Ele caiu numa coisa que eu vejo muito no jornalismo, não só no jornalismo. Eu vejo no treino, né? Muitas vezes, o na gay, ele não ouve o quê? E o quê não ouve o na gay? E o bom aikidoka, ele sabe ouvir o outro, né? Que aí é o que a gente vê o ogrodô. O aikidoka, o bom aikidoka, é o que ouve o outro, né? O ogrodô é o mau aikidoka. Não é o aikidoka, é o que não ouve o outro. É o que a gente vê, né? É o agressivo, né? Aquela pessoa que se impõe, né? É o agressivo, ele impõe a energia, a força dele no outro. Machuca o outro, né? Ele não ouve, ele não respeita o outro. É muito comum isso no aikidoka, gente. Muito, muito comum mesmo, né? É o que eu mais vejo, né? No aikidoka. É o que eu mais vejo no aikidoka, isso, tá? A falta do outro ouvir, né? Do colega ouvir o outro, né? É o que eu mais vejo. E aí eu faço esse paralelo, né? O bom jornalista é o que sabe ouvir. O entrevistado. E aí eu percebi, eu percebi nesse jornalista um cara bem inteligente, né? Muito inteligente. Muito inteligente, as colocações dele, bem crítico, né? Mas eu achei que ele cheia. O problema dele era não sobre ouvir, né? E eu acho que esse é um problema que pega vários jornalistas, né? Muitas vezes o jornalista não sabe ouvir. Ele quer se impor, ele tem um ego inflado, né? Ele quer mostrar que ele sabe. E aí ele acaba falhando, deixa de, talvez, né? Ele deixa de absorver mais conhecimento, ele deixa de aproveitar mais informações do entrevistado. E ele perde, né? Ele perde. Então, eu vi que ali, o jornalista, ele, as colocações que ele fez foram interessantes, mas a maneira com que ele fez a colocação foi agressiva, né? Foi de uma forma arrogante. Passou uma arrogância e uma vaidade. E aí isso acabou gerando uma resposta agressiva do professor, né? E a gente, e aí eu tô trazendo isso. Isso não é do jornalismo, né? O bom jornalista, ele tem que saber ouvir. Ele tem que saber ouvir. Ele não tá pra falar. Ele tá pra ouvir o entrevistado, né? O papel do jornalista não é falar. É ouvir. Ele tem até a opinião dele, né? Ele tem a visão dele, mas ele tem que ouvir. E pra ouvir, ele tem que ser transparente, né? Ele tem que se tornar invisível. Porque se ele começar a demonstrar a opinião dele, ele influencia o entrevistado. Ele vai influenciar. E aí, muitas vezes, o entrevistado vai responder o que o jornalista quer ouvir. Não é esse o objetivo, né? Uma entrevista séria, correta, imparcial. Ela tem que respeitar o entrevistado que ele tá falando, né? Então, eu muitas vezes entrevistei pessoas que eu percebi que o entrevistado estava respondendo o que eu queria ouvir. O que ia me agradar. E aí, eu percebi que até eu estava, sem querer, influenciando o entrevistado. Sem querer, né? Aí, eu vi que eu teria que ter um outro... Uma outra postura, né? Então, você vai aprendendo isso na vida. Tua profissão, né? Tua experiência. Você tem que ser... Tem que ter um pouco... Muita psicologia pra lidar com as pessoas. Entrevistar as pessoas. Entrar na vida das pessoas. Tirar informações das pessoas. Tem que ter muita psicologia. Então, eu acho que o Aikido me ajuda muito. E foi muito interessante, porque nesse momento o Aikido me ajudou a entender que aquele jornalista... Que naquele momento... Eu... De repente, eu olhei pra ele... E vi como eu era. Porque eu já fui daquele jeito como eu, né? De não ouvir, querer demonstrar que eu sabia muita coisa, entendeu? Eu fui ego, inflado, arrogante. Mas o Aikido me ajudou a melhorar bastante. Aikido me ajudou a melhorar bastante. A relação na gay e o quê? Ela... Isso ilustra muito bem a relação repórter-entrevistado. Muito bem. A relação... Ouvir... Saber ouvir... Saber captar o outro... Saber entuir... Silenciar... Deixar o outro falar... Depois, num momento, no seu espaço, você se manifesta. Você se manifesta. Eu costumo fazer assim. Eu ouço... Deixo a pessoa falar... Ela pensa... A não ser que seja uma coisa muito complicada. Eu me manifesto no momento. Mas, em geral, eu deixo a pessoa falar... Né? Ela pensa... E aí, eu vou me manifestar... No meu espaço. Eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas, né? A medida do possível. A gente tem que respeitar pra ser respeitado. Então, naquele momento... Aquele jornalista não teve uma postura inteligente. Né? Não teve. Ele não soube ouvir... O que o professor estava falando. Ele... Uma pessoa muito inteligente. Ele destoa dos outros. Ele destoou dos outros. Foi muito crítico. Né? Isso, inclusive... Despertou até... Raiva das outras... Dos outros jornalistas. Que eu achei uma coisa curiosa, né? Interessante, quando uma pessoa é muito crítica... Ela desperta a raiva das pessoas, né? Ele despertou a raiva das pessoas. Eu percebi isso... Isolaram ele... Isolaram ele... É... Isolaram ele... Depois eu percebi isso na hora do café... Né? Mas eu achei ele muito inteligente. Gente, só que o problema é que ele é arrogante. Ele é arrogante. E isso, às vezes, é uma desinteligência. Você ser arrogante... Você não saber ouvir o outro... Você... É... Não aprender, né? A se manifestar... De uma maneira equilibrada... Com alto controle... É muito complicado, né? Você se compromete... Você compromete o seu trabalho... Você se compromete, né? Então, foi isso, gente. É isso. Hoje eu tive algumas lições interessantes... Nesse curso. E não foi para o meu Aikido. Mas eu... Trouxe... Levei meu Aikido comigo. Né?